E aí galera, tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de Clash Royale, o vídeo de hoje tá monstro galera, olha o deck que eu tô pra vocês aí, eu trouxe um deck passado aí, há uns dois vídeos atrás, com golem no lugar do gigante, eu troquei aqui porque o gigante é uma carta épica e muita gente não tem ele no nível bom, então eu coloquei meu gigante nível 7, não tá no nível bom pra essa arena aqui, a arena dos goblins, a arena da selva, e mais um pouquinho que serve pra arena do porco, serve pra arena do pico congelado, o deck é muito top, muito forte mesmo, e eu vou tá travando a batalha junto com vocês aqui, beleza? Vamos lá, o deck é esse daí, tem aquele choquezinho ali, vamos torcer pro cara não ter perna que atrapalha bastante o nosso deck aqui, eu peço galera pra vocês se inscreverem no canal aí, deixar o like, valeu? Dá essa moral aí que a gente tá precisando, falou? Então galera, nós começamos com uma mão boa, vamos preparar aqui nossa casinha de esqueleto logo aqui galera, olha ele veio com os bárbaros delezinho ali, vamos jogar nossa casinha de esqueleto, vamos ver o que ele vai fazer ali galera, não sei se eu pego, jogo meu gigante, ou vou pegar, vou jogar minha mosqueteira do lado de cá, pra poder ajudar, beleza? E eu vou fazer o seguinte ó, já vou dar uma zapada aqui, porque ele vai vir com força legal, vou jogar aqui meu gigante aqui ó, pra atrair, ele jogou a bola de fogo, show de bola galera, agora vou vir com o mega servo ali ó, vai tomar um dano ferrado ali, mas nós vamos que vamos galera, vamos jogar nossa beleza, show de bola, ele vai conseguir, rapaz ele tá com um deck muito leve cara, esse deck muito leve aí ó, vai, atrapalha a gente bastante, então a gente tem que ficar esperto aí, com, vamos jogar aqui ó, joga a mosqueteira aqui, beleza, show de bola, vamos levar ali, olha lá, ele tá com os verdinhos todinhos, tá querendo trollar a gente, jogou a bola de fogo ali, beleza, show de bola, jogou a bola de fogo, gastou, tomou mais ou menos equiparado aí no elixir aí, vamos lá, a gente não pode dar mole galera, não pode dar mole aqui, porque é complicado, nosso deck é mais fraco né, ele é nível 10, nós somos nível 9, não temos as cartas muito boas ainda, beleza, vamos lá, ele jogou uma parada ali, vamos jogar logo nosso gigante aqui atrás galera, não vamos perder tempo não, ele veio com os verdinhos, então a gente tem que se ligar, a gente tem que vir com o dragão por trás, porque a gente tem que vir com o dragão por trás, pra poder, aqui ó, vou jogar o dragão aqui, vou jogar as flechas ali ó, beleza, show, o dragão vai levar aquelas paradas todinhas ali ó galera, ó, o dragão vai levar ali ó, beleza, show de bola, vamos jogar ali, ele tá jogando os verdinhos todinhos, caraca, vai ter verdinho aqui na casa do chapéu malandro, beleza, joga o mega servo ali ó, nosso dragão focou na torre dele lá, beleza, show de bola, o gigante chegou também, ele ficou sem elixir ali galera, jogou a bola de fogo, pegou, chega mega servo, chega mega servo, chegou ali, beleza, show de bola, vamos jogar o dragão aqui galera, pra poder ajudar na casinha dos esqueletos ali, e a gente vai pegar e vai jogar avançado o nosso gigante, valeu, vamos jogar nosso gigante avançado, vamos jogar nossas arqueirinhas aqui ó, e vamos dar uma zapada aqui em cima de tudo galera, vamos dar uma zapada aqui em cima de tudo, vamos chegar com violência na torre dele, vamos chegar com violência na torre dele, joga nossas arqueirinhas aqui ó, vamos jogar as flechas aqui ó, pra poder levar tudo, beleza, show, levamos tudo ali galera, conseguimos defender legal, rapaz tá sinistro, tá sinistro, joga a casinha de esqueleto aqui, beleza, 22 segundos, vamos jogar avançado o nosso gigante ali ó, vamos jogar avançado o nosso gigante, vamos que vamos galera, vamos que vamos, vamos jogar aqui as arqueirinhas aqui, beleza, show de bola, joga ali um zapzão em cima deles aí, beleza, matão ali, show de bola galera, a vitória é nossa, top, vocês viram aí como funciona o deck aí, pegou um camarada bem mais forte que a gente, mas ele não tava com o deck bom, e nós conseguimos a vitória, beleza galera, vamos fazer o seguinte, vamos pra outra vitória aqui, vamos tentar né, outra vitória, vou mostrar o deck pra vocês, ganhei um baú de ouro aí, beleza, vamos abrir esse baúzinho de prata aqui logo galera, vamos abrir, vai que vem, vem uma lendária aí junto com vocês aí galera, galera, peço muito de coração aí pra vocês se inscreverem no canal, valeu, que eu tô trazendo agora só deck pra vocês de arena abaixo, entendeu, e eu também gostaria de pedir galera, pra vocês acompanharem a série de Leste Day no canal, de Tubarão World, entendeu, de Tubarão Evoluxo, dá a moral galera, o canal vai ser de gameplay, então eu não vou deixar de postar vídeo de Clash Royale, mas eu conto com o apoio de vocês, valeu, vamos fazer o seguinte, vamos buscar a batalha aqui, olha aí, você tá buscando aí, vamos ver, vamos ver, pegamos o level 9, pegamos o Xing Ling, vamos mandar uma belezinha aqui pra ele, beleza, show de bola, vou trazer aqui galera, trazer, vamos ver por onde ele começa ali né galera, vamos botar nosso gigante aqui, opa, botamos nosso gigante do lado oposto da casinha de esqueleto, entendeu, ele vai andar um pouquinho mais até a casinha de esqueleto, não queria que isso acontecesse, mas de boa, beleza, ele tá jogando o, o, aquele candanguinho lá, vou jogar o meu bebê dragão aqui ó, vou jogar o meu mega servo ali, beleza, show de bola, olha isso galera, olha isso, agora sim ficou bonito, ele errou ali ó, nosso mega servo vai levar, levamos, não pega o mega servo, não pega, pegou o mega servo galera, infelizmente pegou o mega servo, ele conseguiu defender muito bem ali, mas show de bola, nosso dragão chegou lá, vamos jogar a casinha de esqueleto aqui galera, porque, deu ruim, deu ruim, destruiu a casinha de esqueleto, beleza, esse esqueletinho vai ajudar ali, vamos levar ali, conseguimos levar de boa, beleza, então galera, a gente tem que ficar esperto aí, tem que esperar o elixir encher aqui ó, pra gente poder contra-atacar, beleza, vamos chegar ali no, no set de elixir ali, a gente já joga nosso gigante aqui atrás, vamos lá, a gente, ó, beleza, o dragão vai vir por trás, tem que ficar esperto ali, que ele tem o relâmpago galera, ele tem o relâmpago, e isso pode atrapalhar demais, que mata a nossa mosqueteira, beleza, ele tem a peca gigante, vamos jogar aqui, o mega servo logo ali galera, e vamos tentar jogar nossas arqueirinhas ali, vamos tentar jogar nossas arqueirinhas avançadas ali, por que galera, por que nossas arqueirinhas, eu sabia que ele jogou o relâmpago, não levou nossas arqueirinhas, beleza, vai levar ali a paradinha ali, caraca, o, o coisa levou né galera, vai ser complicado aqui, a peca gigante aqui, com aquele, olha isso galera, vamos ter que dar uma zapada aqui, senão já era, haha, deu uma zapada top aí, vai sair do esqueletinho, a gente tem que ficar atento com a ariete dele né cara, e aí ó, tá vendo galera, tá vendo, tem que focar aqui, não tem jeito, a única defesa que eu tenho para a ariete é esse daí, beleza, show, porrou a nossa torre, mas o mega servo vai chegar ali com força, beleza, chegamos com força ali, vamos ver se eu, joga o gigante lá galera, jogamos o gigante, ele deve vir com, vamos jogar aqui as arqueirinhas aqui galera, para poder, ó, beleza, ele errou ali ó, errou as arqueirinhas, pegou o gigante, beleza, vamos jogar o dragão ali, tomara que ele, ah, não deu galera, não deu, se eu consigo jogar aqui a tempo a mosqueteira, é galera, essa batalha aqui vai ser complicada demais, mas vamos que vamos, vamos que vamos, que eu vou jogar aqui o, isso, joga um zapzão aí, joguei o zap até à toa galera, joguei o zap até à toa, mas vamos lá, vamos lá, vamos ver se a gente consegue jogar o gigante aqui ó, beleza, ela veio atrás do gigante, vamos jogar ali, o que que tá acontecendo galera, ele tá jogando, jogando relâmpago e tá matando minha jogada com relâmpago, isso que tá matando minha jogada, entendeu, vamos jogar as arqueiras ali, pra ver se pega aquele, beleza, show de bola, olha aí, se focamos na torre dele lá, acredito que vai ser difícil, ó, o tronco dele já mata minha arqueira cara, aí complica demais né galera, complica demais, vamos entrar no, na morte súbita aí, vamos jogar nosso gigante aqui atrás, vamos lá galera, vamos lá na tranquilidade aí, ficam observando aí a jogada que eu tô fazendo galera, pra poder, vocês fazerem igual, valeu, vamos jogar nosso mega servo aqui, vamos jogar nosso bebê dragão, vamos jogar nossa, vamos jogar tudo que tem direito aqui galera, galera ó, joga nossa casinha de esquireto aí, beleza, show de bola galera, olha isso, olha isso, vamos jogar o, ih rapaz, agora acho que vai hein galera, agora acho que vai, beleza, show de bola, leva, cara, a peca dele tem muita vida cara, tem muita vida mesmo, a bolinha de fogo levando tudo galera, levando tudo, joga o gigante lá, hum, jogou certinho ali hein galera, jogou certinho, beleza, e agora vai hein galera, agora vai que eu acho que ele não vai ter a peca pra defender, não vai ter a peca pra defender, leva aquele, ih rapaz, show, joga uma rapada aí, rapaz, vamos chegar, errei o zap ali, beleza, show de bola galera, show de bola, vamos jogar flecha lá pra gente levar, olha isso, que lindo, hahaha, a moleque foi o difícil, mas foi top galera, top demais, faltando um segundo pra acabar, beleza, vamos fazer o seguinte, vou fazer a última batalha aí com vocês aí, mas eu gostaria galera, que vocês se inscrevessem no canal, deixassem o like e assistissem todos os outros vídeos aí do canal, beleza, subimos de arena e tudo galera, subimos de arena, fomos pra montanha do porco, vamos lá galera, vamos lá, e vamos cair pra dentro da última batalha aí, e vamos que vamos, então galera, olha aí, só estamos buscando camarada lá, level 10, marcar um belezinha aqui, vamos fechar, vocês viram qual é a ideia desse deck né galera, a ideia desse deck é você sempre estar forçando o camarada, porque o deck tem um custo de elixir muito baixo mesmo, vamos jogar aqui galera, que ele vai vir com um corredor, quer ver? ele vai vir com um corredor, veio com um corredor aqui, vou jogar o mega servo ali, beleza, show de bola, vamos jogar a nossa mega servo focou ali, beleza, as torres também, agora ele tem inferno, então galera, ah, vai levar nossas arqueiras galera, não levou nossas arqueiras, beleza, vamos dar uma zapada aqui ó, show, demos uma zapada errada ali, que tinha que esperar ele focar no gigante, porra gigante, porra, quase galera, quase, complicou, que agora ele tem corredor e mineiro, essa aqui vai ser carne de pescoço galera, essa vai ser carne de pescoço, o que eu vou fazer aqui, ele tem inferno mineiro, vou jogar a minha mosqueteira aqui, vou jogar a minha casinha de esqueleto aqui, beleza, show, show de bola, o que eu vou fazer, vou jogar meu gigante avançado, mesmo ele tendo que a inferno dele, rapaz, vai ser difícil aqui galera, vai ser muito difícil essa, muito difícil mesmo cara, pelo menos ele leva ali, ele jogou a bola de fogo, não levou nossa mosqueteira, agora ele vai vir com, pode ter certeza que ele vai vir com o corredor dele e com mineiro hein galera, vai vir com o corredor e com mineiro, eu quero ver se eu consigo girar logo esse, joga a mosqueteira aqui galera, joga a mosqueteira aqui, agora ele vai vir com o corredor dele, se ele virar com o corredor dele, eu consigo defender galera, porque eu estou com uma quantidade de, ah, ele jogou o tronco ali, beleza, vamos jogar aqui ó, vamos esperar galera, vamos esperar, encher um pouco o elixir, para a gente poder tomar a decisão correta aqui, beleza, show de bola, temos que dar um dano ali ó, vai ser difícil cara, vai ser muito difícil, beleza, show de bola, ah, joguei o gigante, errei aqui a mão galera, não era para ter jogado o gigante, era para ter jogado outra carta, errei seriamente aqui, agora deu ruim para a gente galera, agora deu ruim para a gente, porque eu errei feio, ele está com a inferna, joga um zap ali no inferno, beleza, deu uma zapada, mas já era, já é tarde meu gigante, já foi para o beleléu, vamos ter que partir com tudo ali galera, vamos ter que partir com o dragão ali, beleza, vamos jogar aqui nosso, é galera, deu ruim, vou ter que bolar uma estratégia, para a gente poder passar desse camarada aqui, vamos jogar aqui, show, show de bola, vamos jogar o Mega Servo agora galera, vamos jogar o Mega Servo agora não, vamos esperar a mosquiteira chegar lá, vamos jogar o gigante, joga o Mega Servo ali, e fica na mão aqui o zap galera, fica na mão o zap, opa, será que ele desistiu do jogo galera, desistiu do jogo ou caiu, ele desistiu do jogo ou caiu, alguma coisa desse tipo, eu não aguento a pressão, galera, vamos partir para 3 coroas galera, vamos partir para 3 coroas, vamos com o vamos, joga um zap lá, joga a flecha, 3 coroas galera, 3 coroas, rapaz, não, o moleque não deu, mas está maneiro galera, vocês viram como é que funciona o deck aí, eu espero que vocês tenham gostado do deck, o deck é muito forte, vocês upando essa carta, vocês vão muito longe, vamos abrir o baú da coroa aí, subimos de arena aí, beleza, show de bola, vamos lá, desbloqueei os morcegos, agora vem bola de fogo e vem inferno, valeu galera, o deck é esse daí, vou deixar, espero que vocês tenham gostado do vídeo, tamo junto, abração, fui!